Olá, bom dia! Novo programa vai reduzir burocracia, custos da viagem e promover ações de saúde e segurança para os caminhoneiros. Presidente Jair Bolsonaro assinou três medidas provisórias de apoio ao setor. PIX completa seis meses e já faz parte do dia a dia dos brasileiros. As transações somam mais de um trilhão de reais. E veja também, Brasil atinge marca de 90 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19 distribuídas pelo Ministério da Saúde. Quarta-feira, 19 de maio, Brasil em Dia está no ar. Agora são oito horas da manhã, estamos ao vivo também pelas nossas redes sociais. Apoio aos caminhoneiros. O governo federal lançou nesta terça-feira o programa Gigantes do Asfalto, que traz medidas para facilitar o crédito e reduzir a burocracia com um documento de transporte eletrônico. Também será possível antecipar valores a receber pelo serviço de frete. E o governo atualizou os limites de tolerância de peso por eixo dos caminhões. Uma antiga reivindicação dos caminhoneiros foi atendida. Foram instituídos novos limites de tolerância na pesagem por eixo do caminhão, que sobe de 10% para 12,5%. O que nós pudermos fazer para desblocalizar, desregulamentar, tirar o estado do cangote, do profissional, nós faremos. E para facilitar a vida dos caminhoneiros, foi criado o documento de transporte eletrônico, que vai reunir em uma só plataforma dados de 41 documentos. Dessa forma, os agentes de fiscalização vão ter acesso a todas as informações sobre o motorista, a viagem e a carga transportada. O Ministério da Infraestrutura também definiu os procedimentos para que os postos de gasolina e restaurantes sejam reconhecidos como pontos de parada e descanso. São 36 postos certificados, serão 100 até o final do ano, para que a gente possa cumprir a lei do descanso, para que o caminhoneiro possa repousar e fazer a sua viagem em segurança. Já a Caixa Econômica Federal anunciou novas linhas de crédito e serviços para os caminhoneiros. O pacote prevê mais facilidade na renegociação de dívidas. O pagamento poderá ser feito em até 96 meses, com juros mais baixos e desconto de até 90% à vista. Uma outra linha de crédito aceita imóveis como garantia. E os caminhoneiros vão poder antecipar pelo banco o valor do frete a receber. Há também oferta de crédito para os autônomos, para manutenção e renovação da frota. Uma medida comemorada por quem corta o país nas estradas. Nós vamos competir com as empresas maiores, com as empresas grandes que compram os caminhões novos. Nesse ponto, sobre a renovação de frota e o crédito para o caminhoneiro, na minha opinião, vai ser bem-vindo para a categoria. Olha ainda sobre esse tema, caminhoneiros e motoristas de ônibus têm agora mais prazo para fazer o exame toxicológico. O Conselho Nacional de Trânsito estabeleceu novas datas ao longo de 2021, para que os condutores possam realizar o exame com segurança em postos de coleta credenciados. Com 27 anos de estrada, este caminhoneiro conhece bem a importância do exame toxicológico. Boa parte dos acidentes é causado por excesso de trabalho vinculado ao consumo de drogas na estrada. Então, principalmente na época do transporte da soja. Os motoristas com carteira C, D e E ganharam agora um prazo extra para fazer o exame toxicológico periódico. A medida teve o propósito de evitar a aglomeração de mais de 4 milhões e meio de condutores que precisavam regularizar a sua estação junto aos postos de coleta dos laboratórios credenciados pelo Denatran. Motoristas profissionais com data de validade da CNH até 12 de outubro de 2023 não vão ser multados na hora em que forem renovar a habilitação, a chamada multa de balcão, pela não realização do exame no prazo certo. Mas se esses condutores forem flagrados dirigindo sem ter feito o exame toxicológico, dentro dos novos prazos estabelecidos pelo CONTRAN, estarão sujeitos à multa. O que buscamos agora é um cuidado maior na realização dos exames através de uma rede de laboratórios em todo o Brasil que possam praticar valores compatíveis ao serviço prestado. O número de pessoas atendidas pelo Bolsa Família tem novo recorde. Agora são 14 milhões e 690 mil famílias atendidas pelo programa, um aumento de 80 mil em comparação com o mês passado. E quem recebe o benefício precisa ficar atento. O pagamento de maio começou ontem. Serão mais de 2,9 bilhões em pagamentos. A maior parte, quase 10 milhões de famílias, recebe a segunda parcela do auxílio emergencial. O governo federal revisou a projeção de crescimento da economia para este ano de 3,2% para 3,5%. Quem comenta esta nova estimativa é Ricardo Caldas. Bom dia, bom dia a todos. O nosso tema de hoje é o boletim macrofiscal publicado pelo Ministério da Economia. De acordo com esse boletim, entre os diversos índices e indicadores que ele menciona, nós gostaríamos de trazer para você um deles, que é a revisão do crescimento do PIB brasileiro. Inicialmente, até o mês passado, a previsão era de que o PIB brasileiro crescesse em torno de 3,2%. De acordo com o boletim publicado ontem, a previsão agora é de crescimento de 3,5%. Bom, entre os fatores que a gente poderia citar para explicar essa revisão para cima do crescimento do PIB, e a gente poderia citar o aumento da confiança dos agentes econômicos, tanto consumidores quanto empresários, e também o ambiente externo favorável, tanto nos Estados Unidos quanto na China. Os Estados Unidos crescendo 6,4% no primeiro trimestre e a China 18%. O que esses países têm em comum? A vacinação em massa. Ambos estão vacinando em massa a população, e certamente essa vacinação em massa contribuiu para o crescimento do PIB e da confiança dos agentes econômicos dos dois países. Dessa forma, se o Brasil continuar aumentando a vacinação no ritmo que está, não podemos esquecer que 25% da população já foi vacinada e 90 milhões de doses já foram entregues, É possível, então, que essa expectativa de crescimento do PIB para 3,5% se confirme até o final do ano. O PIX completou seis meses e já faz parte do dia a dia dos brasileiros. A nova forma de pagamentos já suma mais de um trilhão de reais em transações realizadas. E o Banco Central prepara novas funcionalidades para o serviço. Dados do Banco Central apontam que 50% da população brasileira possui uma chave PIX. E até o início do mês de maio, já foram 500 milhões de transações. Essa empresária fala das vantagens da utilização do serviço, principalmente nesse momento de pandemia. A isenção de taxas, o fato de não ter início de dias e horários e a praticidade. Tendo em vista o cenário atual, percebemos uma grande diminuição dos pagamentos realizados em espécie. O Banco Central vai lançar mais nove serviços associados ao PIX. Três deles disponíveis já a partir do segundo semestre. Um deles é o PIX Saque, que vai permitir quatro retiradas gratuitas por mês, com limite de 500 reais por dia. E ainda o PIX Agendado, com leitura de QR Code, que vai funcionar como um boleto de pagamento. É uma nova forma de dar acesso a dinheiro em espécie para a população, usando a infraestrutura do PIX. Não vai ser necessário mais ir em máquinas de ATM. Obviamente que não acabe essa solução. É uma solução adicional poder sacar no caixa dos estabelecimentos comerciais que quiseram ofertar essa solução. O Banco Central colocou em consulta pública a proposta de criação do PIX Saque e PIX Troco, que também vai ser um novo serviço. Essa modalidade, associada a uma compra ou prestação de serviço, vai retornar dinheiro em espécie para o consumidor após uma transação. Momento Saúde O Brasil chegou a 90 milhões de doses de vacinas distribuídas pelo Programa Nacional de Imunizações. Outros 13 milhões serão enviados aos estados na próxima semana. E a Fiocruz vai receber matéria-prima que garante a entrega dos imunizantes até a terceira semana de junho. O Brasil atingiu a marca de 90 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19 enviadas para estados de todo o Brasil desde o início da campanha de vacinação, em janeiro deste ano. De posse das imunizações, os estados são os responsáveis por fazer a divisão e a entrega dos lotes aos municípios. Até agora, mais de 53 milhões e 600 mil doses já foram aplicadas. A previsão é que o Ministério envie mais 13 milhões de vacinas aos estados na próxima semana. Atualmente, o Programa Nacional de Imunizações conta com os imunizantes AstraZeneca, Coronavac e Pfizer. A Fiocruz, produtora da AstraZeneca, anunciou que vai receber, no dia 22 de maio, dois lotes do IFA, o ingrediente farmacêutico ativo para a produção da vacina Covid-19, e não apenas um, como havia sido divulgado. A razão para isso é a antecipação da remessa que estava prevista para o dia 29 de maio. Com o material, a Fiocruz vai produzir cerca de 12 milhões de doses de vacina. Isso significa que as entregas de vacinas produzidas pela Fundação estão asseguradas até a terceira semana de junho. E para reforçar a rede hospitalar, o Ministério da Saúde autorizou para 12 estados e o Distrito Federal, mais 212 leitos de suporte ventilatório pulmonar para atendimento exclusivo aos pacientes confirmados ou com suspeita de Covid-19. Vamos conferir então agora como está a vacinação no Brasil. Os números estão aqui no nosso telão. Até agora, o Ministério da Saúde já distribuiu 90 milhões, 664 mil, 475 doses de vacinas contra a Covid-19. As doses aplicadas ultrapassaram 54 milhões, 174 mil, 147 mil, perdão. E as pessoas que tomaram a primeira dose totalizam 36 milhões, 716 mil. E o número de brasileiros que tomaram as duas doses de vacinas já ultrapassa os 17 milhões. E hoje, uma nova remessa de vacinas da Pfizer chega ao Brasil. No Brasil, são mais de 600 mil doses da vacina contra a Covid-19 que vão desembarcar no aeroporto de Viracopos, em Campinas. Esse é mais um lote de entrega do primeiro contrato do laboratório com o Ministério da Saúde, com a compra de 100 milhões de doses. A produção do mel significa sustento para pequenos agricultores. Agora, a criação de abelhas sem ferrão, uma espécie genuinamente brasileira, virou hobby e também opção de renda nos centros urbanos. A Embrapa tem curso de graça sobre isso. Flores de todas as cores. Um campo florido, então, é um prato cheio para as abelhas. É matéria-prima para a produção de mel. No Brasil, tem crescido o interesse pela meliponicultura, que é a criação racional das abelhas sem ferrão. Uma alternativa para a geração de renda em ambientes urbanos. Tem muita gente criando, inclusive, no apartamento, nas sacadas dos apartamentos. Até andares bem altos, coisas que a gente jamais imaginava que seria possível. Mas muita gente se assusta com esse som. E pensa logo na picada. O risco realmente existe. E por isso, mexer com abelhas, existe técnicas de manejo. Ciente da procura por essa atividade, seja por lazer ou como fonte de renda, a Embrapa disponibiliza, desde junho do ano passado, de graça, um curso online para iniciantes. Essa história de criar abelhas e a possibilidade de cuidar delas, de produzir o próprio mel, vem ganhando força. Cerca de 30 mil pessoas já participaram dessa capacitação. Vilmar é uma delas e hoje coordena um grupo de criadores de abelha sem ferrão em Sorocaba, no interior de São Paulo. A meliponicultura gera renda. A meliponicultura é preservação e conservação ambiental, principalmente para a manutenção desse ecossistema ímpar que nós temos. E o Brasil em Dia fica por aqui. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau.